Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3DUS E hoje eu queria fazer para vocês uma comparação do Mansions of Madness com O Senhor dos Anéis Então, O Senhor dos Anéis é um jogo que acabou de chegar, já tem um tempinho aí, mas é recente aí no mercado, chegou pela Galápagos E o Mansions of Madness, segunda edição, é um jogo que já está aqui no Brasil há um certo tempo Já tem, se não me engano, 6 expansões lançadas por aqui E O Senhor dos Anéis, ele trouxe um mecanismo um pouco parecido com o Mansions of Madness E eu queria falar um pouquinho nesse vídeo para vocês, comparando o que um tem de melhor, o que o outro tem de melhor Quais são as principais diferenças e etc. Isso eu acho que vai ajudar você que curtiu a ideia A saber qual dos dois, caso você queira apenas um deles na coleção, qual que vai atender melhor a sua expectativa Ou que nem eu, decidir que eles têm diferenças o suficiente para você manter os dois Certo? Então vamos lá A principal semelhança entre os dois jogos é que são os jogos de exploração Onde você vai andando, o estilo que a gente chama de Dungeon Crawler Que você vai andando pelo tabuleiro, vai fazendo determinadas ações Para que a partir daquele mapa, daquela região ali, você vai explorando e vai fazendo alguma coisa É uma, é uma, o pessoal que joga RPG ou jogava RPG ou curte a ideia de RPG Ele vai muito nessa linha, né? De você ter um personagem e esse personagem ir agindo dentro daquele mundo do jogo Tá? Uma coisa que é comum nos dois jogos é que eles possuem aplicativos, né? Então esse aplicativo você fala assim, ó, no caso do Mansions of Madness Eu vou abrir essa porta, aí ele te diz, olha, então você encontrou o cômodo as tal, né? Aí você vai e coloca o tile daquele cômodo No caso do Senhor dos Anéis, por exemplo, ele já trabalha com o mapa mais aberto Já é uma das diferenças, né? Você fala, ó, vou explorar essa região aqui, né? Aí ele te diz o que você encontrou lá e tudo mais Então assim, esse aplicativo, ele faz um pouco além disso Por exemplo, no Mansions of Madness, ele tem alguns puzzles que você tem que resolver no aplicativo A vida dos inimigos você controla no aplicativo, né? As fases do jogo são controladas também pelo aplicativo, tá? Então essa presença do aplicativo que vai dizendo a forma de jogar É o que a gente tem em comum nos dois, né? E o que é legal nisso é que, por exemplo, você pode ter mais conteúdo simplesmente digital Tendo mais... no caso do Mansions já tem pra você comprar, né? Os DLCs, as aventuras lá E no caso do Senhor dos Anéis ainda não tem Só tem a campanha básica disponível da caixa base do jogo, tá? E quais são as principais diferenças? A primeira coisa que é óbvia é a temática Mas o Mansions of Madness, por ter aquela pegada lá do Lovecraft Né? De Cthulhu, etc Ele acaba sendo um jogo mais voltado pro terror Muitas vezes mais investigativo Eu, por exemplo, recentemente joguei uma... Uma aventura lá do... Que você tá tentando resolver um crime dentro de um dirigível Não tem nenhum combate Foram mais ou menos duas horas de jogo E só investigação Você pegando pistas Tentando entender o que aconteceu Tá? Então essa é a pegada do Mansions of Madness Tá? O Senhor dos... Aqui já... Aí uma diferença é que aqui, por exemplo, você já vai ter coisas isoladas No Senhor dos Anéis você já tem uma campanha Você tem uma sequência ali Então você tem evolução de personagem que você não tem muito no Mansions of Madness Devido à temática do Senhor dos Anéis Esse jogo aqui, ele acaba sendo mais aventuresco do que o Mansions of Madness Tá? Não que não tenha investigação aqui Mas pelo menos até onde eu joguei As investigações aqui não chegam aos pés da profundidade que tem no Mansions of Madness Tem sim algumas aventuras dentro da campanha Que você tem que ter uma dedução Você tem que entender a história ali pra poder saber o que que tá acontecendo Mas... Ainda não... Eu acho que se você está só apegado à investigação Você tá mais pro Mansions Tá? Uma coisa muito legal No Senhor dos Anéis, né? O Mansions of Madness usa dado pra resolver ações E a que usa cartas Tá? Não que seja lá uma grande diferença Mas você consegue com as cartas tentar manipular um pouco mais esses resultados Que em alguns efeitos você consegue saber que cartas já tá ali embaixo Você consegue jogar cartas pra baixo, pra cima Então, esse fator é não do componente Mas dessa mecânica de conseguir manipular isso de certa forma Até na evolução do personagem, a forma que você constrói ali Ou evolui o seu deck Foi um dos pontos positivos, né? E aí, a questão de personagens De diferenças entre os... De jogabilidade entre os personagens Eu achei... É muito maior no Senhor dos Anéis No Mansions você tem uma habilidade em especial Tem uns status diferentes Mas no Senhor dos Anéis Você realmente vai ter uma diferença grande Entre como cada personagem de cada classe lá vai agir Tem o mecanismo de evolução que é muito legal Você evolui seu equipamento, evolui as coisas Então, se a sua vibe é uma pegada mais campanha Tá? Inclusive, cada aventura dessa campanha Acaba sendo menor do que cada aventura do Mansions Então, aqui, às vezes, enquanto você joga Duas, três, né? Eu, pelo menos, não cheguei a jogar Montar o jogo e jogar uma só Às vezes, 60 vai jogar pelo menos duas aventuras Tá? Já o Mansions Uma, às vezes, é bem longa É bem imersiva Eu acho que eu nunca peguei e joguei duas em sequência Já o Senhor dos Anéis Eu nunca deixei de jogar duas em sequência Justamente porque o legal é justamente Essa questão da campanha, né? Você quer ver a continuidade Bom, já estourei demais os cinco minutos do Guerra Tá? Mas, assim, são jogos que têm diferenças significativas Apesar de ter essa semelhança do aplicativo Certo? Então, mais aventura Mais terror e investigação Mais foco na evolução dos personagens E na campanha E aqui, são, digamos, cenários individuais Bem mais imersivos É isso, pessoal Espero que tenha ajudado vocês A conhecer um pouquinho mais A saber diferenciar os dois E um abração Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend